Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pós-jogo da vitória, da quebra do tabu. Acabou agora há pouco no Morumbi, São Paulo 1, Corinthians 2. Mas antes de trazer a análise da partida e os números do jogo, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá então falar sobre esta partida, que foi a quebra desse tabu, depois de muitos anos. O primeiro tempo, a posse de bola, 62% para o São Paulo e 38% para o Corinthians. Finalizações, 8 para o São Paulo e 2 para o Corinthians. Finalizações no gol, 5 para o São Paulo e 2 para o Corinthians. No segundo tempo, a posse de bola, 60% para o São Paulo e 40% para o Corinthians. Finalizações, 11 para o gol para o São Paulo e 2 para o Corinthians. Finalizações no gol, 2 para o São Paulo e 0 para o Corinthians. Com dois gols de Adson, o Corinthians vence essa partida, quebra esse tabu, mas também temos pontos negativos. O primeiro tempo, excelente, mas o segundo tempo, preocupante. O segundo tempo que houve as alterações. E com essas alterações, o Corinthians não rendeu nada, absolutamente nada. Então o Corinthians não tem elenco, o elenco preocupa que você substitui jogadores que estão correndo bem, jogando bem, por outros que não estão entregando o mesmo rendimento que os jogadores que estavam jogando como titular. Então o leitor precisa ver isso, o técnico precisa ver isso também, ajeitar o time, se não contratar jogadores melhores ou pegar da base mesmo. Porque se não temos problemas sérios, talvez não ganhe títulos, se não, não posso dizer, não melhorar o elenco, não fortalecer o elenco do Corinthians. Vamos agora lá então ver o que vai ser feito. Mas o importante é esta vitória, quebra do tabu, o Watson jogando muito da bola, muito da bola, jogou demais, indo muito bom. Então é isso, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e vai correntinhas. Valeu!